Eu vou rimando aqui até que amanheça Antes de eu parar eu vou continuar O mic na minha mão é tipo uma faca Que vai te plantar Eu não ligo se eu vou começar Agora o beat vai trocar Gente, a resposta do Jack Aqui vai, vem aqui Aí você tá perdido aqui na entonação Se a faca é o mic, pelo visto dá o contrário na sua mão Porque você tá se cortando sozinho com suas palavras Então preste atenção como minha rima te agrava Você falou até da cultura Calma mano, aqui cê não consegue Conter porque eu sou mais insano O Jack representa o hip hop, todos os elementos Grafite, breakdance, com conhecimento Mas você não entende porque cê é o falcatrua E ainda cê quer vir falar que é da rua Aí mano, aí você não tem nem postura E hoje eu chego na batalha Abalo toda a sua estrutura Aí cara, desculpa cê é fraco Rima de verdade com qualidade Esse é meu artefato Jack só bota o ataque, mano É tudo teu? Aí mano, o Jack chega e ressassina Já que eu sou o Michael Jack, porra Pode me chamar de rei da rima Até eu faço um rocker E danço até um make Você não entendeu porque você é um cara muito fake Você é falso Você é sua vida que fez se duque Desculpa, mas eu amo MC Você é um cluque Porque você não consegue representar porra nenhuma Chegou aqui, ficou só nas algumas Palavras fracas Porque sua mente é alpaca E hoje o Jack chega mostrando que a rima aqui bem destaca Porque a rima é de verdade, sempre com qualidade Cheguei aqui na colisão com muita sagacidade e humildade Esse é o meu proceder Desculpa mano, cê é fraco Você não vai aguentar E hoje eu arrebentei você Rapazada, vem falando aqui ó Aí o irmão não falei que eu sou de rua Falei da arte do rap Falei que é contra a cultura É isso aí, eu venho aqui Foi jogo dos defeitos Só sabe rimar quando tá trocando com o efeito É isso aí, representou aqui na improvisação Veio aqui, eu pego Eu levo o bastão só pra dar na tua cabeça Então aí cê leve o que não desmereça Veio aqui em cima do beat Faço uma palinha Tô começando a rimar agora Mas nem se ria Agora eu venho aqui mamando só pra te gastar Minha primeira batalha eu vou ganhar Tchau 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 Tchau